Bom, e a Maria Helena me disse assim, Cris, olha, esta cortina é nova, é nova pra você colocar na sua cozinha, na sua copa, na sua casa de campo, dá só uma olhada numa cortina de tergal, com estampa colorida, com dois varões de madeira, na medida de um e meio por um e meio, você vai fazer quanto, Maria Helena? Três pagamentos de 90 reais. E olha as rendas que você encontra aqui, gente, venha com o tempo, ela faz sob medida, ela aceita cartão Visa em três vezes sem entrada, ou então você dá um sinal e o restante em três vezes, dependendo do valor da sua copa, faz até cinco vezes. Visa, nós também estamos fazendo com 10%, 50% de sinal, 50% para 30 dias. E tem outras formas de pagamento no Visa também. Olha essa cortina, a Cancun, na medida de dois por dois e meio. É uma seda rústica, com chale em rami, varões em bronze, três, ah, quatro pagamentos de 210, é que ela estava em três. É, eu sei, você sempre fala, mas essa é quatro, viu? Quatro parceiras de 210 reais, e cada modelinho, gente, cada uma mais bonita que a outra, são dois andares aqui, de espetáculo de cortina para você, acessórios também, linho para você que procura linho. Gente, ela dá assistência para lavagem também, de linho. Ela tem aqui um departamento de rústico, que é uma maravilha. Então a gente encerra passando o preço da de linho rústico aqui, olha só, essa cortina rústica, né? É um rústico leve, né, com o linho, varões, aviamentos, dois e meio por dois e meio, três pagamentos de 260 reais. De segunda a sexta, das 9h30 às 19h, sábado das 9h30 às 18h, com estacionamento na porta, venha conferir de pertinho, várias formas de pagamento, você tem que vir até aqui, Avenida Rebouças 2136, em Pinheiros, de telefone, Maria Helena. 30609784 e 30609785, vamos deixar a casa linda com a Modecó. Maravilhosa com a Modecó, vem pra cá.